Música Termina a meia-noite de hoje o prazo para inscrição na segunda etapa do SISU, o Sistema de Seleção Unificada de 2015. Cada candidato pode se inscrever em até dois cursos. Esta edição do SISU vai oferecer aproximadamente 55 mil vagas em 72 instituições públicas de educação superior. Para participar da seleção, o candidato deve ter feito em 2014 o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, e não pode ter tirado nota zero na prova de redação. O resultado do SISU vai ser divulgado no próximo dia 15 de junho, em uma única chamada. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet no site do SISU. Os interessados também podem acompanhar a inscrição e as vagas disponíveis no aplicativo do SISU, desenvolvido para smartphones e tablets. De Brasília, Daniela Almeida. Música Música